Fala meus queridos, belezinha, sou Alexandre Antônio, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal, peço o seu like, a sua inscrição e o seu compartilhamento Porque esse pré-jogo é Fla-Flu, é semifinal, é contra o Flamengo e o histórico que nos trouxe até aqui, até esse momento decisivo, desse jogo de ida, de uma semifinal Logo contra o nosso maior rival, que é o Flamengo, o contexto que nos trouxe até aqui não é nada favorável Se fosse outro, já entregaria os pontos, não dá pra mim, eu vou apanhar, sabe, você está vendo o camarada ali mais preparado Olha só os números, olha como o contexto é pesado para o Fluminense, vamos para a estatística 379 clássicos na história do Fla-Flu O Flamengo tem a vantagem de dois resultados iguais porque foi campeão da Taça Guanabara A campanha do Flamengo é muito melhor do que a do Fluminense nessa temporada de 2024 O Fluminense foi o campeão da Recopa, tá, bota na prateleira onde é que tem que estar Vamos falar de Fla-Flu e Campeonato Carioca O negócio é o seguinte, os caras vão jogar com a vantagem de dois resultados iguais Eles fizeram mais gols do que a gente, eles fizeram 23 gols e o Fluminense fez 17 Eles sofreram um gol e o Fluminense sofreu 11 Olha o setor defensivo do Flamengo como está consolidado, como está firme, seguro e protegidinho Como o Tite gosta de trabalhar e montar suas equipes O camarada sofreu apenas um gol, o Fluminense sofreu 11 O Fluminense, no contexto, não vence a 11 clássicos Só contra o Flamengo são 5 clássicos sem vencer O Flamengo tem 2 vitórias em cima do Fluminense e 3 empates 5 clássicos, 5 Fla-Flu e o Fluminense não sabe o que é vencer o Flamengo Como também no caso do Botafogo, o Fluminense não venceu o Botafogo a 4 clássicos Não vence o Botafogo a 4 jogos Então a coisa está muito ruim para o Fluminense, não só dentro de campo em termos de futebol apresentado Por exemplo, os últimos dois jogos do Fluminense no Campeonato Carioca Foram contra o Flamengo, 2 a 0 O Fluminense perdeu justamente, o Flamengo mereceu vencer E contra o Botafogo por 4 a 2 Os últimos dois jogos do Fluminense no Campeonato Carioca Falei para tu esquecer que é Copa Vamos falar de Campeonato Carioca Ah, mas o Fluminense... Esquece, calma A coisa não está favorável Olha, eu vou elencar para vocês 11 clássicos sem vencer 5 jogos contra o Flamengo sem vitória 2 vitórias do Flamengo, 3 empates Vem de dois jogos, dos últimos dois jogos do Fluminense no Campeonato Carioca São derrotas em clássico 2 a 0 para o Flamengo e 4 a 2 para o Botafogo O Tite montou um sistema defensivo que só sofreu um gol E ele sabe como anular o Fluminense como fez na Taça Guanabara na vitória por 2 a 0 Todo mundo sabe como anular o Fluminense O padeiro da tua rua, o entregador do iFood Todo mundo sabe, troca um papo na rua, está no ponto de ônibus, está no metrô Troca uma conversa com um camarada que você nem conhece Como é que faz para anular o Fluminense? Faz uma pergunta para qualquer um Para uma donzela, um dia internacional da mulher, com uma senhora, com qualquer pessoa Com a caixa do supermercado, como é que faz para anular o Fluminense? Sabe o que ela vai te dizer? Marcação alta, pressão na saída de bola Pressão na saída de bola dos zagueiros Anular ali o volante que dá E ainda, além de ser um time manjado Temos um baita de um desfalque que é do Andrezinho Não sei nem como o Fluminense vai se virar Na data FIFA com o André na seleção brasileira Com o Dorival Scalamal Júnior No comando da seleção Que levou o nosso volante Ainda vamos ter esse desfalque Do nosso Andrezinho Que é um jogador importante que eu não vejo no elenco Mesmo gostando muito do Alexander Mesmo achando que o Gabriel Pires Se estiver à disposição É um jogador interessante para jogar naquela função Mesmo não tendo o Renato Augusto Mesmo não tendo o Lima Ninguém faz a função que o André faz ali na meiuca Como primeiro volante Ninguém dá a proteção que ele dá para a dupla de zaga Ninguém faz esse passe aí com qualidade que o André faz Pode até encontrar um jogador que possa fazer isso Principalmente o Alexander Que é o jogador da minha preferência Para começar esse Flafor O Alexander tem um bom passe É hábil É veloz É agitado É driblador É com craque também Gosto muito do Alexander Mas não é o André O André é outro nível Outra prateleira É seleção brasileira É um baita de um desfalque Está vendo como o contexto Lhe deixa assustado? O Flamengo é favorito, irmão Pelo número de gols que sofreu Pelo número de gols que fez Pelo título da Taça Guanabara Por ter terminado em primeiro O Fluminense na quarta colocação Pelo Fluminense ter perdido os últimos dois clássicos Pelo Fluminense ter vencido a onze clássicos Pelo histórico contra o Flamengo Nas últimas cinco partidas Se fosse outro Já entregava os pontos Mas nós somos Fluminense Futebol, clube Somos Fluminense Não somos bagunça Somos time de guerreiro E mesmo com todo esse contexto Desfavorável ao Fluminense Do outro lado Está todo mundo mijado e cagado Com medo do Fluminense Porque é o Fluminense, amigo É a camisa do Fluminense Que joga sozinho Cara, eu acompanho o Fluminense Desde a década de oitenta, meu irmão Eu sou praticamente um idoso Bem conservado, mas sou um idoso E eu cansei de ver timinhos do Fluminense Times mequetrefs do Fluminense Atropelar o Flamengo Porra, 95, meu irmão Não é um clássico atrás do outro Em cima do Flamengo Com o Lima na zaga Porra, Lima Ronald na lateral direita Rogerinho Leonardo Rogerinho teria a vaga Leonardo teria a vaga Nesse time do Fluminense atualmente Hein? Teria? Eu já vi o Fluminense ganhar clássico Com Rony e Magno Alves no ataque Barata Barata fazendo um gol no Flamengo, irmão Barata fazendo um gol no Flamengo Matilico Um monte de Perna de pau Que jogou no Fluminense E quando pegava o Flamengo Eu lepo neles, meu irmão É porque é Fla-Flu Porque é Fluminense Eles olham pra quem tá do lado E falam Pô, nós saímos desse saco aí Ele que nos pariu Então vou respeitar Aí respeita o Fluminense Jogão, irmão Jogão Mesmo o Fluminense jogando mal Mesmo o Fluminense tendo dificuldade Mesmo o Fluminense não ganhando clássico Mesmo o adversário Sabendo como o Fluminense joga Mesmo a defesa do Flamengo Sendo muito sólida Mesmo os desfalques do Fluminense Perder um lateral direito Que é o caso do Samuel É triste Porque o Guga não sobe pro ataque Nem se tiver um exército inimigo Atrás dele Dando tiro Ele sobe pro ataque Ele fica lá atrás Ele não se solta Ele não vai pra linha de fundo Ele não faz assistência Eu gosto mais do Samuel ali Na parte ofensiva E a gente vai precisar atacar Porque os camaradas Têm a vantagem Têm a vantagem dos resultados iguais O Fluminense tem que ganhar Esse jogo de ida Pra jogar pelo empate No jogo da volta O Fluminense tem que ganhar Esse jogo Pra jogar a responsabilidade Pra cima do Flamengo No jogo da volta O Fluminense tem que ganhar Então seria interessante Ter laterais ofensivos Já isso ainda vai ter O Marcelo pro lado esquerdo Mas o Marcelo Vai subir mais Eu não sei como vai fazer Essa cobertura Com a ausência do André Por isso que eu queria Ver o Alexander por ali Porque o Alexander Se movimenta mais Ele é elétrico E vai poder fazer Essa cobertura com o Marcelo E até É tão legal Ter o Alexander O Alexander na volância Ainda não saiu A escalação definitiva E eu acho até Que se sair uma escalação Pela imprensa Não será a verdadeira Que o Fernandinho Vai colocar em campo Porque a imprensa Já especulou Até que colocar em Jotacama Jogar com quatro atacantes E apenas dois meias E um desses meias Ser o ganso Contra o Flamengo Com o setor defensivo Que o Flamengo tem Um time mais compactado Mais seguro Que o Flamengo tem O Flamengo vai jantar O meio de campo Vai jantar Com o Farofa O meio de campo O Flamengo O Flamengo não pode jogar Com dois meias Contra o meio de campo Do Flamengo Com o Pulgar Arrascaeta E Bela Cruz Eles vão jantar O meio de campo Do Flamengo Não tem que ter Um outro volante O Alexander É interessante Porque o Alexander Pode fazer a troca Com o Marcelo Outra hora O Alexander Vai para a lateral O Marcelo Vem para o meio Outra hora O Marcelo Vai para a lateral O Alexander Vem para o meio Essa troca É interessante De ter um meia Que sai fazer A lateral esquerda Precisa De alguém mais agudo Por ali Ou alguém mais defensivo Vai o Alexander Ali para a lateral Esquerda E solta o Marcelo Para o Marcelo Avançar Para ter mais liberdade De movimentação Então é importante É legal Ter o Alexander Ali na meia Sacou? É importante O Flamengo Tem um desfalque Provável desfalque Do Gabriel Barbosa Que é dúvida Entre irmãos Já três vezes Separado Fabrício Bruno É dúvida Porque quebrou o nariz Wesley está fora Do jogo E o Gerson Também está fora Por cirurgia O Flamengo deve jogar Com Rossi Varela David Braz E Léo Pereira Na lateral esquerda O Ayrton Meio de campo Com Pulgar De La Cruz E Arrascaeta No ataque Luiz Araújo Cebolinha E Pedro Esse é o ataque Do Flamengo Luiz Araújo Pelo lado direito Cebolinha Pelo lado esquerdo E o Pedro Como referência O Pedro está fazendo Gol pra caramba Então toda atenção Para esse time do Flamengo Fluminense tem os desfalques Do Samuel Xavier Na lateral direita Do Douglas Costa Um problema no anterior Da coxa direita E o André Suspenso Foi expulso no jogo Contra o Botafogo Esses são os três desfalques Certos aí Do Fluminense A escalação Deve ser essa Eu espero que seja essa Não me invente Fábio no gol Guga na lateral direita Felipe Melo E Thiago Santos Na zaga Marcelo Na lateral esquerda Alexander Espero Alexander Mas pode ser Que apareça o Lima Pode ser que apareça Renato Augusto Pode ser que apareça Ai ai Então Eu quero que seja O Alexander Espero que isso aconteça Vamos fazer pensamentos positivos Para que isso aconteça Martinelli E Ganso No ataque Cano Cano E Arias Esse é o ataque do Fluminense E esse trio maravilha Para cima da zaga do Flamengo Zaga bem firme Compactada do Flamengo Também tem aquele sistema Pode ser que O Martinelli Faça a função Do primeiro volante Coloque o Lima Um pouquinho mais à frente Ou o Renato Augusto Não dá Eu acho que tem que ser Na minha concepção Tem que ser dois volantes De marcação De qualidade Ali na meio Do Fluminense Por isso que na melhor Escalação É o Martinelli E o Alexander Para dar o combate Fazer a marcação São jovens Correm mais E o Ganso Só na distribuição Das jogadas Essa é a minha Provável Escalação Que deve ser uma surpresa Na hora do jogo Então vamos para o clássico Ninguém perde de vésper Quem perde de vésper É Peru Que vai para o saco É vendido no supermercado E vai para a mesa No Natal Aqui é Fluminense E não é bagunça O adversário respeita Eu sei que eles respeitam Eu sei que eles têm medo Então vamos para o clássico Esquece aí o histórico Essas desvantagens aí Essas estatísticas Porque, meu Cada clássico É uma história diferente E o Fluminense vai partir Para cima do seu rival Deixa o like Se inscreva Compartilha Fica nervoso não Vai dar tudo certo Fui